Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim, bora pra mais uma review, review mais do que especial. Primeira review nessa casa que eu fiz uma mudança e pra mim tinha que ser uma review mais que especial porque assim, eu tô já há bastante tempo sem gravar review e cara, eu tô me mordendo já pra fazer uma review porque realmente eu gosto do meu trabalho e os fones que eu decidi pra fazer essa primeira review com esse novo cenário e tudo mais, foram os lançamentos de custo-benefício da EPZ. EPZ que pra mim assim, tem sido junto com a Singlet a melhor marca de fones chi-faz em termos de lançamento nesse ano e ano passado, a Singlet não faz fone ruim e a EPZ também, só fone bom até agora e novos lançamentos interessantes. Hoje eu tô falando do EPZ Q1 Pro, tô monitorando com o Q1 versão não Pro inclusive, tá? E tô falando do Chipsy Star 1. Bom, falando de precificação, a precificação de EPZ é um pouco complicada porque, por exemplo, o Chipsy Star 1 custa 90 dólares, mas na loja da EPZ custa 49, então meio que cria um monopólio onde a loja da EPZ é o único lugar onde você compra o fone, porque é o lugar que é menos da metade do preço já que eles são fabricantes e eu vou falar do preço na loja da EPZ que é o melhor. O Chipsy Star 1 sai 49 dólares, em promoções aí uns 40 dólares, tá? Fone que vai concorrer com o EPZ Q5, por exemplo, que é o meu fone favorito nessa faixa de preço e o Q1 Pro custa 30 dólares, tá? Esse cara aqui, o Q1 não Pro, custa uns 25, 22 dólares, então o Q1 Pro é mais caro, tem algumas diferenças em construção e muitas diferenças em som, mas são dois fones custo-benefício que você vai conseguir comprar sem remessa conforme, tá? E eu já vou espoilar que aqui, um deles vai ser a minha recomendação principal na sua devida faixa de preço porque o fone é simplesmente surreal. Vamos começar com a construção, já falei da precificação dos dois e em construção os dois são bem parecidos, tá? O Chipsy Star 1 é um pouquinho mais elaborado no cabo, na minha opinião. Em termos de conforto, os dois são sensacionais, não tenho do que reclamar. E o unboxing é bem similar, apesar do Chipsy Star 1 custar 20 dólares a mais, o unboxing não é muito melhor. Inclusive, em unboxing, existe um downgrade em ponteiras. A EPZ sempre mandou muitas ponteiras diferentes, você compra esse fone aqui, o Q1 Pro. E velho, as ponteiras que vem com ele são simplesmente sensacionais, ele vem com um monte de tipo de ponteira para um fone dessa faixa de preço ali, de 20 e poucos dólares, é incrível. Mas o EPZ, o Q1 Pro e o Chipsy Star 1 estão vindo com ponteiras bem mais enxutas e ponteiras que não são tão boas, tá? Na minha opinião. Então você acaba tendo um downgrade em ponteiras. Quanto a cabo, cara, o cabo dos dois, incrível, sensacional, não tenho o que reclamar. O Chipsy Star 1, um cabo é um pouco melhor para mim, é um cabo um pouco mais maleável. O Q1 Pro tem aquele trançado, cor cobre, que muita gente gosta, mas eu ainda prefiro o Chipsy Star 1. Em termos de conforto, ambos sensacionais, cara, consigo usar por horas e horas. O Chipsy Star 1 não é tão ergonômico, mas é um pouquinho menor e mais leve. E o Q1 Pro é um pouquinho maior e mais pesado, só que é mais ergonômico e oferece um isolamento maior. Bom, os dois são muito bonitos. Confesso que eu acho o Chipsy Star 1 um pouquinho mais bonito, mas isso é completamente subjetivo. O Q1 Pro também é bonito, porém eu acho o Q1... Ah, não vai pegar nem a pau, eu boto um B-Roll aí. O Q1 versão não Pro, o mais bonito deles. E o Q5 também, com uma estética bem interessante, um conforto bem interessante. Eu estou falando do Q1 não Pro e do Q5 porque são fones bem relevantes para a gente considerar. Compro um Chipsy Star 1 ou um Q5? Custa o mesmo, né? Compro o Q1 ou vou para o Q1 Pro? A diferença de preço não é tão grande. Mas para isso a gente tem que falar sobre o som. Como é o som de cada fone. Eu vou começar com o mais caro, o Chipsy Star 1. E eu vou comparar o Chipsy Star 1 com o Q5 no final, tá? Bom, o Chipsy Star 1 é um fone bem energético. Vai para uma linha Harman Target, claramente para os meus ouvidos, tá? Cara, tem muito, mas ele tem muito, subgrave, bicho. É um caminhãozinho de subgrave. Bate com muita força, muita força mesmo. Ele tem uma assinatura parecida com a do Q5, que também é um fone levemente Harman. Só que ele leva essa assinatura do Q5 num grau maior. É um fone com mais subgrave ainda e com mais médio-agudo ainda. Velho, é bem energético, é bem engajante, é bastante detalhado. É um fone mega interessante para quem gosta dessa assinatura Harman e para quem gosta de fone enérgico. Quem gosta principalmente de muita porrada em sub. Preenche para caramba, bicho. É sensacional. Os graves são bem rápidos, profundos, detalhados. Nessa faixa de preço, para quem gosta de um fone com foco realmente em subgrave, é uma das melhores opções. O agudo é bem detalhado, como eu disse. É um fone com aspectos técnicos interessantes para faixa de preço. Tem uma imagem precisa, o palco é um pouco achatado, mas até aí tudo bem. Porém, para mim, ele peca em médios, velho. Ele tem aquele problema que fones Harman Target mais baratos tem, onde os médios ficam finos. Você tem as vozes que vão bem para frente, ficam bem nesse estilo que eu estou emulando aqui, porque eu estou monitorando. Ficam vozes frontais e finas. Não tem tanto corpo, não tem tanto grave. Então, os médios não são os mais interessantes, na minha opinião, bicho. E assim, ele tem a capacidade de ficar bem agressivo em médio-agudo, principalmente em solos de guitarra. Cara, eu estava ouvindo Halloween, da banda Halloween, do álbum Halloween. Não, o álbum é The Keeper of the Seven Keys, eu acho. Vou conferir. Mas assim, a criatividade é grande, né? E eu vou deixar o exato momento. Tem um solo de guitarra, cara, um dos melhores solos de guitarra do Power Metal que eu já ouvi. Essa música é incrível. Ouçam, se vocês gostam de metal. Fica bem fino, cara. Fica bem agressivo. Então, o Star One é um fone enérgico e ele paga o preço sendo agressivo. Comparando com o Q5 Pro, eu vou ser direto e claro, eu ainda acho o Q5 Pro um fone melhor. Melhor em unboxing, melhor em construção. Prefiro a estética, prefiro o conforto. Vem com mais ponteiras, vem com uma case melhor. Eu prefiro o Q5 Pro. E a assinatura do Q5 Pro lembra do Tipsy? Sem ficar com médio-agudos agressivos para os meus ouvidos e sem tanto subgrave. Confesso que eu acho que esses subgraves seriam interessantes no Q5, tá? Com mais força. Mas, no geral, eu prefiro a assinatura mais natural, calma e ainda assim muito detalhada do Q5. Então, entre o Q5 e o Star One, ainda recomendo o Q5. Ainda é o meu fone favorito na faixa ali dos R$250. E agora, bora para o Q1 Pro, que meus amigos, que fone? Bom, tem que dar um panorama geral do Q1. Tem o review completo dele. Eu gosto pra caramba do Q1. Uso muito na academia, uso muito para monitorar. Mas é um fone diferentaço, cara. É um fone que tem pouquíssimos agudos. É um fone que soa meio abafado, meio como eu estou fazendo aqui, sabe? As vozes ficam meio abafadas. Tem grave pra caramba. Então, não é um fone que eu recomendo pra todo mundo. Porém, eu recomendo muito o Q1 pra quem procura algo diferentão. Algo bem gravudo, sem tanto agudo. O Q1 Pro vem e arruma isso. Tira um pouco de grave. Adiciona agudo. E, velho, é o meu fone favorito agora na faixa de preço dele. Fica ali uns 150 reais. Quando tá em promoção, uns 140 reais. Ele me lembra um fone que eu adorava. Que ainda acho incrível nessa faixa de preço. Que é o Q1 Ears Cadenza. Só que bem mais refinado, cara. Ele tem uma assinatura com bastante subgrave. Mas com médio grave preenchido. Os médios, diferente do tipo Star One, são médios com corpo. São médios quentes. Muito musicais. Tem mais agudos. Não soa abafadão. Ele soa ainda calmo e musical. Mas com bastante detalhamento. Ele lembra um Blon Z300. Nesse sentido de ser um fone quente. Mais cheio. Só que é mais detalhado que o Blon. É mais interessante no geral que o Blon, cara. Então vira a minha recomendação principal nessa faixa de preço dele. É um fone sem palavras, cara. A EPZ matou a pau. O Tipsy Star One é um fone muito bom. Porém, a Harman Target é uma assinatura que eu não gosto. Então eu vou acabar não avaliando ele tão bem. Mas é um fone maneiro. Mas o Q1 Pro, velho, é só a nata. Eu ainda prefiro o Q5, né? Assim, é uma comparação injusta. Porque o Q5 é bem mais caro. Mas assim, entre o Q1 Pro e o Tipsy Star One, eu recomendo o Q1 Pro qualquer dia, velho. E todas as críticas que o Q1 original teve de ser abafado, de ser estranho ou algo assim, o Q1 Pro resolve. E assim, em contrapartida ele não é tão diferentão como o Q1, porque o Q1 entra num nicho específico de ser fone escuro. É raro você encontrar isso. O Q1 Pro, pra quem quer ter um fone só ou tá procurando uma compra mais certeira, sem sombra de dúvidas, vai agradar a maioria das pessoas comparado com o Q1. Não tem como eu rasgar mais cedo pro Q1 Pro. Recomendo pra caramba. Quanto ao Tipsy Star One, eu ainda prefiro o Q5, tá? Veja se você quer realmente essa assinatura com bastante subgrave, com vocal bem pra frente. É interessante pra quem aguenta essa agressividade, mas eu não recomendo pra todos. Recomendaria mais o Q5. Mas a EPZ, como sempre, tá de parabéns, velho. Dois ótimos lançamentos. E eu espero que vocês tenham gostado da review. Se vocês gostaram, deixem o like. Deixem a curtida, comentem, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!